Bem-vindo, você está bem, vocês dois. Hã... O que é isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? O que é isso? Você está fazendo isso? O que é isso? Eu acho que é um negócio de vergonha. Mas eu tenho que ter uma coisa de vergonha. Eu gostei de ter que ter uma oportunidade. Eu gostei do que você faça. Fih... Não é o objetivo. Se você não tem dinheiro, eu tenho que pagar o dinheiro. Se você não tem dinheiro, eu tenho que pagar o dinheiro. Agora, eu tenho que voltar para o inimigo. Eu tenho que voltar para o inimigo. Não se conecta com o Kizma. Ahahahah... Né? Kizma? Você já está bem, não? A face... Você já está vendo? O que é isso? Eu vou fazer um pedaço de um pedaço. Você... Como é que é que é que é que você está com a Cícero? Você tem um pedaço de um pedaço. Você não sabe se você não vai ter o seu pedaço? Não, não é? Não é? O que é que você está fazendo? Eu vou te dar uma espécie de descanso. E aí Eu acho que não tem orgulho, mas isso é um trabalho. Mas... Eu acho que eles ficaram sem desigualdade. Você não tem medo de me ganhar. Eu acho que agora eu vou ganhar. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Ah, é isso aí. Você tem que falar de nada. Eu quero falar agora. É o que vocês são. Você tem uma voz boa. Próximo dia O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.